Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Chegando na hora boa pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O balanço geral a partir de agora, Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG. Com a assinatura da pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse timaço da informação. Vem comigo! Comigo aqui, você e parceria que deu certo, não me abandone, vem comigo! Terça-feira, 11 de abril de 2023, o BG já está no ar, com imagens ao vivo, nas lentes dele, Hector Nascimento. Olha só, senhoras e senhores, e o doutor é tão habilidoso que ainda pegou ali uma vegetação no primeiro plano e a pedra negra lá, mostrando o pico da Ibituruna e também a Lagoa do Pérola em Governado Vadazes. Ele tem uma paixão particular com a Lagoa do Pérola, eu a amo muito, mas ele é fã desse jacaré que tem aí, né? É, doutor, seria demais, hein, doutor, você mostrando essa paisagem linda, que retrato bonito, hein? Olha, faz uma foto desse enquadramento pra mim aí, que eu vou valorizar no meu Instagram lá e também no arroba TVLeste.of. Olha que quadro sensacional, seria demais se ele conseguisse achar aí o Lacoste, né, Jairão? Será, doutor, que você vai... Será que no próximo ao vivo você consegue procurar esse jacaré? Ele atende pelo nome de Lacoste, chama por ele aí, Lacoste, Lacoste. Obrigado, Hector, Nascimento, viva Jardim Pérola, viva Ibituruna, viva Valadares, viva TVLeste. Tem também imagens da câmera da TVLeste instalada no prédio aqui da nossa emissora, aqui na Vila Rica, mostrando em perspectiva Vila Bretas, um pedaço também da Vila Rica, uma parte do Santo Antônio ao fundo, Carapina, lá no finalzinho, eu enxergo porque eu sou de lá, né? É aí, é aí, o bairro brilha mais pra mim, né? 30 graus de temperatura, obrigado Vila Bretas, obrigado Valadares. Umidade relativa do Avaria entre 46% e 96%. Vem comigo que tem informação no ar. E o balaio tá cheio, ó.